E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo que eu quero mostrar como você colocar ou retirar um chip aqui do seu iPhone Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal Bom pessoal, para fazer isso aqui no iPhone 12, bem simples Aqui embaixo tem a gavetinha de chip do aparelho, certo? Onde tem esse buraquinho aqui que você vai empurrar aqui um clipe Onde ela vai saltar para você colocar ou retirar um chip Esse clipe pessoal é um desses aqui, deixa eu mostrar para vocês É um parecido com esse, esse aqui é o de um outro aparelho Mas a gavetinha do seu iPhone vê um clipe parecido com esse aqui Caso você não tenha esse clipe, você pode usar uma agulha ou um brinco, ok? Você coloca aqui nessa gavetinha aqui, uma agulha ou um brinco ou esse clipe mesmo Aí você empurra, um pouquinho de força, empurra e ela vai saltar Vai saltar aqui, aí basta você puxar E pronto, está aqui a gavetinha de chip do nosso iPhone, beleza? Vocês podem ver aqui E aí galera, aqui fica o chip Caso você queira tirar, só tirar o chip agora No meu caso eu vou colocar um chip, né? Está aqui, ó Eu vou só colocar o chip aqui, ó Acertar o formato, é esse aqui Coloca o chip, bem simples Encaixou aqui, ó, o chip na gavetinha Pronto Agora é só você colocar aqui novamente, ó E empurrar Empurra Pronto Já colocou o chip aqui no aparelho E é basicamente isso, pessoal O chip já reconheceu lá em cima, como vocês podem ver E esse é o processo para você colocar ou retirar o chip aqui do seu iPhone 12 Até a próxima Tchau, tchau